E a União Brasil decidiu que vai apoiar no segundo turno a candidata do PSDB, Raquel Lira. O deputado federal eleito Mendonça Filho, do União Brasil, se alinhou a outros parlamentares da sigla que vão apoiar a candidatura de Raquel Lira, do PSDB, ao governo do Estado, neste segundo turno. A União Brasil elegeu cinco deputados estaduais e três para a Câmara Federal. A maioria vai apoiar Raquel. A União Brasil é um partido de oposição do Estado, majoritariamente. Então, a bancada federal, a sua maioria, a esmagadora maioria dos cinco deputados estaduais, quatro, decidiram apoiar a candidatura de Raquel Lira e a ampla maioria também dos prefeitos. Então, a base partidária que é que conta, que reúne o maior número de filiados e votos, de acordo com o resultado da própria eleição, dá total respaldo a essa posição de apoiar a candidatura de Raquel Lira à governadora do Estado. Raquel Lira obteve um milhão e nove mil votos no primeiro turno. Logo após o fim da eleição, no último domingo, o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, do União Brasil, também anunciou o apoio à candidata do PSDB. Raquel Lira agora tem o apoio do União Brasil, do MDB e do Cidadania, que já faz parte da chapa. A direção nacional do União Brasil liberou os diretórios e as lideranças em cada estado a decidir em quem vão votar na eleição nacional neste segundo turno. A União Brasil saiu muito fortalecido. Primeiro, em Pernambuco teve uma performance de mais de 800 mil votos com a candidatura de Miguel Coelho. Proporciona, naturalmente, uma força adicional muito relevante para respaldar a candidatura de Raquel, que, para mim, será a futura governadora de Pernambuco.